Tens tudo para ser o meu amor Não adianta tentar esconder Como o imã no teu corpo me atrai E o meu próprio teus braços vai Vai como o rio vai para o mar Como a estrela vai brilhar Porque sei que a teu lado A teu lado é o meu lugar Tens tudo para ser o meu amor Tudo para ser minha paixão Tens tudo para ser o meu amor O que me aquece o coração Tens tudo para ser o meu amor Tudo para ser minha paixão Tens tudo para ser o meu amor O que me aquece o coração Tens tudo para ser minha paixão Tens tudo para ser minha paixão Não quero ser minha paixão Não quero nada Só quero mesmo sentir-me amada Os meus sentimentos não sei explicar Eu sei que a teu lado Tens tudo para ser minha paixão 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 Tens tudo para ser minha paixão